Salve, salve galera, RyzeGamer com mais um vídeo pra vocês. Agora a gente vai fazer uma gameplay aqui no MapaRC. E a gente tá aí com o Ford Cargo, mano, que foi liberado lá no canal do Jonah, né? Tem alguns dias aí que o Jonah tá editando esse Ford Cargo aí. A gente engatou ele aí nessa Wanderlei, lembrando esse reboque aí da Modeshop. A gente tá com... A gente tá aqui na cidade de Gurupi e a gente vai rodar um pouquinho aí, beleza? Espero que vocês curtam a gameplay. E o Heitor tá mandando um salve aí pra vocês e é nóis. Então bora lá, espero que vocês curtam. O download do caminhão vai tá na descrição do vídeo aí. E é isso aí. Valeu, falou, é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí Calculando uma nova rota. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Vire a esquerda. Prepare-se para virar a esquerda. Vire à esquerda. Vocês viram ali que nós já começamos bem, né? Já erramos o lugar de carregar o caminhão. Bora fazer a volta aqui e vamos voltar lá na empresa, amigão. Vire a esquerda. Vire à esquerda. Aqui estamos, São e Sal. Vire à esquerda. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Liga em frente 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 Se inscreva no canal. 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 Acabamos. Se inscreva no canal. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri